e aí meus jovens tudo certo com vocês professor flamenciano de geografia na área e estamos aqui para falar da forma da terra certo da forma da terra e aí eu pergunto para vocês seria a terra plana o que vocês acham será que a terra é uma parada assim ó olha só que doideira velho sol a lua a terra plana os oceanos caindo dos cantos muito doido austrália uma invenção do governo americano será que é isso velho será que então meteoro bateu na terra plana e derrubou o dinossauro velho é isso que aconteceu a gente não sabe será que a terra tem o formato de um uno um fiat uno eu acho que é uma possibilidade ou a terra também pode ter o formato de uma rosquinha pode ser uma terra rosca bom talvez é uma possibilidade também uma terra banana também talvez não sabemos ou quem sabe até é um grande faustão eu acho que essa também é uma possibilidade né eu ia achar muito legal até se fosse bom o fato é que não é né mano não é eu não vou nem ficar aqui argumentando o negócio de terra plana porque eu não tenho paciência para o nível do ridículo que essa teoria né a gente já tem 10 bilhões de provas de que a nossa terra não é plana que ela tem um formato arredondado só que ela não é perfeitamente redonda porque pensa cultivo primeiro a gente tem o relevo né a gente tem então imagina o monte revereste tem mais de 8 mil metros de altura então a terra ela tem as suas irregularidades tanto as partes altas como as cordilheiras de montanhas quanto as partes mais baixas né que hoje estão cheias de água que a gente chama de oceano né mas são partes mais baixas da superfície da terra a terra é tão redonda tão redonda que isso já foi provado antes de cristo velho antes de cristo um cara chamado era tosteres olha que nome bonito era tosteres de sirene porque o cara tinha uma sirene sei lá não sei pode ser né ele vivia em Alexandria ele era matemático gramático poeta geógrafo bibliotecário astrônomo antes de cristo velho o cara nasceu em 276 antes de cristo ele fez uma experiência e ele comprovou que a terra era redonda uma experiência muito simples ele mandou um brother dele para uma outra cidade ele cavou um poço ele esperou a tal hora de tal dia que eu não sei nem que dia nem que hora mas o sol ia ficar certinho em cima desse poço a luz do sol ia descer até o fundo do poço sem fazer sombra tipo aquele solzão de meio-dia que fica bem em cima da sua cabeça assim tá ligado então e aí esse brother dele na outra cidade foi lá enfim com um pedaço de pau no chão uma cidade bem longe não sei quantos quilômetros de distância ficou um pedaço de pau no chão e viu que o sol fazia sombra neste pedacito de pau olha só na mesma hora do mesmo dia ele tava lá na cidade dele e não tinha sombra no poço a luz do sol vinha retinha enquanto lá no outro lugar a luz a luz do sol não vinha retinha ela vinha de lado porque porque a terra tinha superfície arredondada meus jovens se a terra fosse plana não ia dar sombra nem aqui nem aqui mas como a terra é redonda aqui a luz do sol chega retinho e aqui ela chega fazendo sombra nas paradas se o cara tivesse mais aqui no polo norte por exemplo ia dar uma sombra maior ainda certo isso antes de cristo há mais de dois mil anos eu caíra calculou a circunferência da terra e quase acertou ok hoje a gente tem imagem de satélite a gente tem um monte de coisa que prova o formato do nosso planetinha certo só que assim primeira coisa que você deve lembrar o planeta é redondo mas ele não é perfeitamente redondo primeiro por causa do relevo como eu disse né ele tem suas irregularidades segundo porque um movimento de rotação da terra que é o movimento que a terra faz em torno do próprio eixo faz com que a terra seja um pouquinho achatada nos polos como uma maçã como assim achatada professor quer dizer que a distância entre o polo norte e o polo sul é um pouquinho menor do que a distância entre um lado outro e o outro da terra ela é um pouquinho mais comprida aqui do que aqui então é tipo achatadinha ela não é perfeitamente redonda ela é achatada ok achatadinha isso daqui é outra parada que os caras vocês podem encontrar por aí na internet tá chamado geóide aí você vai ter lugares aí dizendo a terra não é redonda a terra é um geóide aí você olha assim e até aparece um chiclete mastigado entendeu não é cara não é assim isso daqui é um modelo físico que tem a ver com a gravidade da terra lugares onde a força gravitacional é maior e onde a força é menor mas não é que a terra tem esse formato não a terra é assim mano a terra é praticamente redonda só que ela é um pouquinho achatada por causa do movimento de rotação a gente chama isso de elipsoide você pode ver que ela é um pouquinho achatada como se alguém tivesse dado uma apertada nela aqui em cima e ela ficou mais achatadinha ok é isso formato da terra então mais aproximado seria um tipo de elipsoide ok ela não é perfeitamente redonda o que que o movimento de rotação tem a ver com isso vou mostrar para vocês e dos plosos dos plosos não não mano dos polos boca de sacola polos a lá tem uma experiência que eu tenho ela em algum lugar eu já encontrei ela em algum lugar dois mil anos depois então pessoal o vídeo que eu queria mostrar para vocês que mostra que demonstra porque que o formato da terra é achatado é esse daqui os caras pegaram uns plastiquinhos filetinho de plástico de garrafa pet e um pedacinho de madeira fizeram um negocinho aqui e isso vai demonstrar para vocês que quando a terra gira igual eles vão girar isso daqui o formato dela muda por causa de uma força chamada força centrífuga certo a mesma que faz a roupa secar na máquina de lavar né a máquina de lavar gira 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 com tanta força que a água vai saindo por aqueles buraquinhos e fica só a roupa ali dentro bem menos molhada digamos assim claro o movimento de rotação da terra acontece desde que ela surgiu então foram literalmente bilhões de anos para a terra e adquirindo esse formato de elipsoide certo só que isso só aconteceu por causa da do movimento de rotação e da força centrífuga olha só eles vão girar e o formato da paradinha vai mudar quer ver ó não sei se vocês conseguiram notar mas ela ficou bem mais achatada ó do que ela tava no começo ó o formato dela no começo ó o formato dela quando ela gira ok isso daqui é força centrífuga aqui tá redondinho e aqui tá em formato de elipsoide então é mais ou menos isso que acontece com a terra claro não é tão grande assim a diferença não olha para a terra a terra parece um ovo ou só é para a terra e a terra é redondinha certo é uma diferença de alguns quilômetros mas é uma diferença que existe a terra ela tem um formatinho de elipsoide ela é um pouquinho achatada nos povos ela tem mais ou menos esse formatinho aqui ó não tão exagerado assim mas mais ou menos isso certo então é isso aí é nós forma da terra um abraço